Olá, professora Elisandra e todos os outros professores da Universidade Federal do Amazônia. Sou eu, Levi Paz, sou cacique da aldeia Jacaré, da terra indígena Quata-Laranjal, aqui do povo Munduruku. Sou pai da Elivane, professor aí da aldeia, que está fazendo a faculdade aí junto com vocês. E hoje eu quero informar para vocês a situação que nós estamos passando na nossa aldeia. A aldeia Jacaré, ela fica localizada na terra indígena Quata-Laranjal, cerca de 250 quilômetros de Manaus. E hoje nós estamos enfrentando essa grande seca. Aqui na região da nossa área, são 13 aldeias que tem o rio Marimarimari, que pertence ao polo base Laranjal. Então, o Jacaré é considerado hoje isolado. Nós estamos sem poder fazer nossa viagem, porque aqui o Igarapê que dá acesso à comunidade está nessa situação. Muito seco, não tem condições de fazer viagem para sair daqui para as outras aldeias e também para ir em Nova Olinda, que é a cidade mais próxima da onde a gente faz todo o percurso para comprar nossos alimentos, receber nossos pagamentos. Então, isso fica muito difícil para a gente chegar lá. E aí, hoje está impossibilitado de fazer essa viagem. Eu vou mostrar para vocês como é que está o Igarapê do Jacaré, que dá acesso do rio Marimarimari até a aldeia. Vamos mostrando aqui. Então, o Igarapê está dessa forma, não tem condições de fazer viagem. E o que é o mais problema? É na área de saúde. A gente, quando tem uma emergência aqui, é muito complicado para a gente chegar até o nosso polo base. E isso dificulta. E outro problema também é a questão da água. A gente tem um poço artesiano que foi furado pela prefeitura, mas ele não está estruturado. Nós chegamos aqui no ponto mais seco do Igarapê. Nós vemos aí os alunos chegando para pegar a parte que anda por terra. E aqui não passa mais a canoa para lá. Nós temos um local muito seco, que atrapalha aqui a entrada da caminhada dos alunos. Então, eles vão precisar subir em terra para pegar a estrada até na beira do rio. Então, é por isso que eu falo que seria bom os alunos estudar lá na aldeia do que pegar esse trajeto aqui para chegar até na escola do Mucajá. Esse período de seca é muito difícil para eles chegarem lá. Então, aí eles vão subindo para pegar a estrada de... A estrada aí no meio do Igarapó. Para poder chegar lá na travessia onde está o barco aguardando eles. E aí E aí E aí Obrigado.